Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é de culinária e nós vamos fazer uma receitinha de bolacha de coco. Ela é muito fácil e rápida de fazer. Em uma vasilha a gente vai colocar um ovo inteiro, uma colher de sopa de margarina, uma xícara de açúcar e vamos misturar isso aqui primeiro. Aí na hora que estiver bem amassadinho a margarina com o açúcar, você mistura bem. Aí na hora que estiver bem misturado, vamos colocar os outros ingredientes, que é uma caixinha de creme de leite, uma xícara de coco ralado e vamos mexer. Aí a farinha de trigo a gente vai colocando aos poucos. Gente, e é uma colher de sopa também de fermento em pó, aquele fermento que a gente usa para fazer bolo, tá? E se você quiser colocar também uma pitadinha de sal, se a sua margarina não tiver sal, você coloca uma pitada de sal, tá? Agora se a sua margarina que você colocou aí na receita já for com sal, aí nem precisa. Então aí é só continuar mexendo com a colher. Quando a massa ficar dura, aí já vai poder sovar com as mãos. Aí é só ir misturando e vai colocando a farinha de trigo aos poucos. É mais ou menos 4 xícaras de farinha de trigo, que a gente vai usar aqui para essa receita. Aqui, gente, ó, eu tô colocando a colher de sopa de fermento em pó, porque eu tinha esquecido de colocar lá atrás, lá no começo. Aí eu coloquei agora. Ainda bem que deu tempo. Ó, aqui a minha massa já ficou dura e agora eu vou ter que sovar com a mão mesmo, não tem jeito. Aí é só amassar. Essa massa, ela não vai ficar assim, totalmente desgrudando das mãos. Ela ainda fica um pouquinho pegajosa, sabe? Mas é assim mesmo que ela tem que ficar. Ó, ela fica um pouquinho ainda grudando. Mas é assim o ponto, porque se ela ficar totalmente sem grudar nas mãos, as bolachinhas vão ficar duras. Aqui eu tô fazendo ela de trancinha. E depois de enroladas, eu pincelei uma gema de ovo por cima e joguei um pouquinho de açúcar. Açúcar cristal. Se você gostar, pode misturar o açúcar na canela e jogar também por cima. Eu forrei a minha forma com papel manteiga, mas se você não tiver, pode passar margarina e polvilhar um pouquinho de farinha de trigo. A minha rendeu 15 unidades, gente. Olha só, laça bem rápido, assou uns 15 minutinhos. Meu forno tava a 230 graus. É muito gostoso pra fazer pra aquele cafezinho. Combina super bem. Se você não gostar do coco ralado, não precisa colocar. Pode fazer sem coco. Ou se você quiser colocar uma outra coisa, quiser colocar queijo. Queijo ralado ou qualquer outra coisa, aí fica a seu gosto. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de deixar um joinha aqui embaixo. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.